Olá, meus amores, como é que vocês estão? Hum, ó, já deu uma mudidinha aqui, ó. Aqui eu tô vendo que tem uma saladinha de repolho cru. Ia botar um cheiro, mas não tinha, né? Só dá uma cozinha. Aqui tem a galinha cozida, arroz e feijão. Vou botar uma pratinha pra cá, pra vocês verem bem, ó. E respondendo a uma pergunta que me fizeram aí, em relação ao feijão, gente. Por que que eu só como feijão preto? Então. O feijão preto. Aqui. Eu sou carioca, né? Então, o nosso costume é feijão preto. E tem uma outra pessoa também. Eu não lembro, eu lembro que quem perguntou, quem viu o comentário, vai ver que eu tô falando mentira. Porque, assim, gente, em outros estados, o feijão preto, ele é caro. Hum, meu olho tá coçando. Tá ardendo. Porém, por exemplo, na Bahia, o feijão preto costuma ser mais caro. Mas o feijão carioquinha, por exemplo, é barato. O outro feijão é mais barato, entendeu? Aqui é o contrário. Aqui o carioquinha... Meu Deus do céu. A galinha tá mal... Tá cozida, gente. Agora saiu. Hum! Última vez que eu vi... Feijão carioquinha. Peraí, gente. Não sei, gente. Eu acho que a gente tava suja. Eu achei que tava meio turvo, sabe? Me escopa aí. Acho que eu tô mais líquido agora. Hum! Acho que eu vou derrubar pra louros... Do feijão, né? Então, aqui no Rio... Hum! Parece que uma galinha ficou gostosa, gente. Hum! É o nosso costume ter feijão preto. Aqui tem ideia, porque a gente compra até feijão... O quilo do feijão preto dá R$3,99. Mostra de pego minha perna. Entendeu? Porque assim, deixaram um comentário... Tá rilhando aqui, ó. Deixaram um comentário típico assim, que... Acredito eu que a pessoa que deixa de comentário aonde ela mora, feijão preto deve ser um preço bem salgado, né? E... E... Então, olha lá... Achou. Deixa eu ver se fica melhor assim, gente. Sei lá. Tô pensando que o negócio... Ficar da melhor forma aqui, mas tá difícil, viu? Assim... Dá não, né, gente? Vai ficar ruim assim. Ai, sem melhor. Aí, acredito eu que no estado dela lá, na cidade onde ela mora... Feijão preto deve ser caro. Porque ela deixou um comentário típico assim, de que... Tipo assim, ah, o chameu tá no sufoco, né? Como se, tipo, eu tivesse... Tô no sufoco e tal, tô apertada. Mas... Que come feijão preto todo dia. Que come feijão preto é barato, gente. Já teve caro, na pandemia... Hum, hum. Na pandemia, uma saca de cinco litros de arroz tava quarenta e poucos reais. Hum. 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 Eu já queria ficar calado agora, né? Ah, gente. Hum. Tchau. 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 Carne branca, ó. Era assim que os antigos falavam de carne de carinha, carne de porco, do peixe, né, Paula? Caralho. Falava que era carne branca. E é uma carne que não consumia muito, né gente? A verdade é que galinha, carne de porco, o leite da criança é tão barato. Eu tô com muito calor, gente. Muito mesmo. Já com o tempo quando fica assim, né? Demora muito. Muito bom. Muito bom. Pode botar um ovinho do asfalto aqui. Muito bom. Eu vou botar aqui, porque tá difícil. Aí ele concentrou aí. Aí choveu com força. Hum. 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 Peraí que eu vou ali lavar a mão e pegar o telefone pra mandar beijo, tá gente? Hum. 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 o telefone pra me daria bater. Some telefone nem emitiu, né? Se o telefone não emitiu, né? Pronto, gente? Hum. Eu vou mandar os beijos agora, tá bom? beijo vai para Isabel Hipólito beijo Minha Flor eita, esse telefone voou lá pra cima peraí nossa Maria de Lourdes beijo Patrícia Azevedo Oficial beijo, Patrícia Azevedo Oficial tem canal, gente, bora lá, tá? uma carioca comendo de mão, operada de bariátrica, Juicy Silva beijo Juicy Delminha Fernandes, beijo Delma, Foco News beijo Foco News, Foco News também é canal, bora lá apoiar ele gente ai, ai Márcio Life, beijo Márcio, eu sei, tá? Foco News Márcio, eu sei, tá bom? Rose Meire beijo Rose Jussara Solto beijo a Jussara perguntou Tia Mel parou de comer a pimenta gota? está com saudade? está com saudade não? beijos e tal deu tempo de comer a gota porque o povo ficou falando não, acabou, né, Paulo? porque o povo ficou falando não, porque a gota acabou comi uma caixa de gota não comi sozinha não, tá? em minha defesa eu tenho que dizer que o Paulo também pega e bota no prato como se fosse ketchup Silvana Gomes beijo Fabiana beijo Fabiana Soares Nis Santos beijo Minha Flor Laís beijo Rosane Becker beijo e Raimunda Nonata da Silva beijo Ceará Cascavel dá um branco assim ai, ai então, gente esse foi o vídeo de hoje peço que tenham gostado um beijo no coração de cada um de vocês deixa bastante like comente e compartilhe se você é novo por aqui não se esquece se inscreve no nosso canal para ajudar o nosso canal para dar uma decolatinha tá, amor? beijo, meus amores fiquem com Deus até o próximo vídeo e tchau, tchau